A CIDADE NO BRASIL O PELOS ESTE MENTRO. O PELOS ESTE MENTRO, O PELOS ESTE MENTRO, O QUE EIVA? PELOS ESTE MENTRO, O PELOS ESTE MENTRO, O PELOS ESTE MENTRO DE ESTE MENTRO, E SEU RECORDECE. entenderam o que que derrota, mas o outro tem. O Bruno, a nossa propriedade é o sinistro. Ele é só quem pede. É um ponto para o sinistro, que é o que vai levar para ele, que é o que vai atravessar esse caso de alguém. E o lixo, e o lixo, então, ele não era do resto, não sei se eu li o resto, mas ele era do resto, não sei se 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 ele era do resto, que ele trabalhou na ordem, e ele é do resto. Esse é o detalhe que tem que resolver essa situação do livro. E diz ele que ele descobriu, eu tive uma informação que todo dia 19, o arquivo não funciona no trabalho. Eu só tenho dois caras, o trabalho é um texto, eu tenho essa informação. Eu tenho para atapar lá no arquivo, porque ele filmou dois caras para lá na prefeitura. Então, é um lixo quando ele vira doença. Então, é um conjunto, tem que ter um conjunto, todo mundo tem que trabalhar para poder ajudar a saúde e tal. Então, vamos lá. Vamos lá.